Nessa aula vamos falar sobre a propriedade CSS, Border Left, ou... Mas antes você já sabe que nessa playlist de CSS você vai encontrar todos os vídeos de todas as propriedades de CSS. Então já se inscreve no canal, já deixa aquele like generoso que ajuda bastante a gente, né João? É isso aí, bora lá pra vinheta. Roda a vinheta. Como nós podemos definir a borda do lado esquerdo do nosso elemento CSS, nosso elemento HTML na verdade, como nós definimos o CSS dele. Lembrando que o Border Left também é uma propriedade abreviada de outras três propriedades, Border Left Color, Border Left Style, Border Left Width. Também assim como as suas propriedades irmãs, nós podemos dizer assim, que é a Bottom Right Top, você pode colocar na ordem que você quiser, não precisa estar exatamente nessa ordem aqui. Os valores possíveis são exatamente os valores possíveis de cada uma dessas propriedades que nós estamos abreviando. E o valor padrão também é o valor padrão dessas propriedades, que no caso do IDF é Medium, no caso do Style é None, e no caso do Color é a cor do texto que você estiver utilizando nesse elemento, e se você não tiver colocado cor nenhuma é preto. Exato. O valor herdado automaticamente é Não, mas você sabe que pode utilizar o Inherit, você lembra lá da aula de valores globais. Vamos pro exemplo, vamos ver o Border Left em ação. Vou utilizar aqui o último exemplo que a gente criou, vou mudar de Border Bottom para Border Left. Aqui a gente pode mudar também para Border Left. Vamos pegar uma outra cor aqui que a gente ainda não utilizou, vamos ver uma cor aqui. Colocar esse Orange Head. E vamos colocar aqui um Double, para dar uma variada. E vamos abrir com o Live Server. Tá lá, já dá para você começar um estilo legal aí, uma página diferenciada com uma borda left laranja vermelha. Ficou top, Double, Double, que está ali mostrando como se fosse uma pista de corrida. É. Legal. Pode ser também um prédio em construção, com aquelas barras de ferro. Agora é só desenhar aqui o Donkey Kong subindo, fugindo do mar, jogando o barril no mar. A imaginação é ótima. Borda Left, você viu como funciona. Nessa aula você viu o Border Left, que é uma abreviação do Style, do Winif e também do Collar. É isso aí. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí em algum grupo de desenvolvimento, algum grupo aí nas suas listas de contatos. E a gente se vê num próximo vídeo. Se inscreve no canal, tem vídeo aqui. Até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí